Membro do Parlamento Nacional, suger o governo atuação ao salário membro do Polícia Nacional Timor-Leste. Enquanto o governo arruma a discussão do salarial PNTL. E a discussão do orçamento do Ministério do Interior e a Especialidade, membro do Parlamento Nacional, recomenda a adotar a atenção do serviço PNTL, o de aumento da sida no salário. Deputada Olinda Gutara Satetim, serviço PNTL torna o salário, o de sustenta a sida no Moris. Tamanei, deputada Conto Nehus, o Ministério do Interior ato valoriza PNTL no serviço, o de Rússia aumenta o salário. Além de Ney, o sumo ato da atenção do equipamentos na facilidade e a instrução PNTL deve ser ao completo. Atação da recomendação do Estado Trabalho, A ONU vice-ministra do interior Antônio Armindo confirma a discussão interna com a instituição penitela com o salário. A ONU vice-ministra do interior, a discussão interna com a instituição penitela com o salário. A ONU vice-ministra do interior, a discussão interna com a instituição penitela com o salário.